Há tão tempinho. Ah, não vieram por quê? É só chegar. Não, porque a gente tá gravando o segundo LP e em outubro tá aí nas lojas pra todo mundo. Tá bom, já está o convite no ar. Venham lançar aqui no Mulheres, tá bom? Isso, e com novidades. Opa, eu quero saber depois. Adriana, tudo bem, Adriana? Oi, tudo jóia e você? Tudo bem, cada dia mais bonita. É, faz tempo, hein? Faz tempo. E você continua bonita. Obrigada. Estamos também ao lado da Calu, tudo bem, Calu? Tudo jóia, um prazer enorme estar aqui com vocês, com os telespectadores. Da Ruivinha Bonita e a única morena aí do grupo, que é a Cíntia, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Cíntia? Tudo jóia e você? Tudo ótimo. Estou com saudades do programa, de vocês. Mas muito trabalho, né? Estava dizendo pra gente, a Débora. A gente estava gravando, né? E muitos shows também, não é, Cíntia? Agora a gente vai começar a lançar, né? Agora em outubro, nossos discos já estão nas lojas. Ah, e todo mundo pode comprar e curtir bastante. Pode, ó, tem um monte de novidade. Tem bastante novidade. Já dá pra contar algumas ou não? Ah, não, né? Surpresa. Surpresa, surpresa. Ah, vou deixar todo mundo com a pulguinha atrás da orelha. Até outubro. Mas em outubro a gente conta pra vocês. Afinal, não falta tanto tempo assim, não, né? Chegou a primavera, daqui a pouquinho chegam elas, né? Com o novo disco. Dá pra falar a idade ainda, porque são todas super jovenzinhas mesmo. Débora, quantos? Eu tenho 15 anos. 15, Adriana? 16. 18. 18? 16. 16. Então, só você quem não vai votar? Só eu, só a caçulinha. As outras todas já votam, né? Já tiraram o título direitinho, não? Inclusive, fui buscar o meu hoje. É, enfrentaram muitas filas? Não, não, foi pouco. Não, eu feitei bastante. Enfrentou? Foi difícil, é? Bastante fila. Porque eu, outro dia, passei num bairro, mas tinha uma fila imensa de jovens. Eu também peguei uma fila. Você enfrentou também, não? Só eu que não, né? Só eu. Você tá triste por não poder votar? Ah, eu queria votar. Você acha que é uma responsabilidade a menos agora. Como é que você encara isso? Bom, sei lá, acho que eu tenho vontade, né? Mas, infelizmente, só o ano que vem, porque agora sou novinha ainda. Vai esperar um bocadinho. E você, já escolheu, Adriana? Tá difícil, viu? Tá bem difícil, eu ainda tô em dúvida, mas eu tenho alguns assim, já. Tem uns três. Vai colocar na peneira, né? Vai peneirar aí pra ver. Você conversa em casa, a respeito de política, com quem você tá tentando se informar, pra fazer uma boa escolha, já que a responsabilidade é grande de poder escolher um novo presidente do país. Pois é, né? Com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão, que também é maior, né? Com a minha família em geral, com a Calu, a gente conversa com as meninas aqui, pra ver o que que acha. Vai com ele, aquele lá. Não, mas aquele lá tá falando tal coisa, não sei o que é assim, né? Mas ainda não tenho nenhum em vista. Tenho três. Vocês acham um aspecto físico importante, não? Não, nem um pouquinho. Idade, também não. Não, porque se fosse concurso de beleza, eu ia votar no caiado. Mas como não é, eu tô entre os 60% dos indecisos. Tá certo, Calu. Olha aí o pensamento da jovem. E você, Cíntia? Como é que se coloca nessa questão? Bom, eu tô pensando ainda, ainda não sei em quem eu vou votar. Converso bastante com a minha família, com as meninas. Mas ainda não sei quem eu vou votar, ainda não decidi. Estão todas indecisas, né? Não, porque nessa época tem candidato, né? Que faz plástico aqui, ali, lá, melhorando o visual. E como a Calu bem disse, não é concurso de beleza, não, é? Olha, é bem mais em cima, né? Bom, falando então sobre a música, né? Como é que está o novo LP? Eu sei que muitas coisas vocês não vão contar, já colocaram que é surpresa. Mas veem que estilo LP, vocês escolheram que compositores? Bom, são vários compositores, né? E mudou um pouquinho o estilo do Meia Soquete, Porque no primeiro LP era aquele estilo mais dos anos 60, né? Romântico. Agora é mais agitadinho, nosso estilo tá mudando, né? E a surpresa é que nós não vamos contar. Tá bom. E nós vamos curtir hoje no programa uma música ainda do LP passado, né? Que é caprichosa. Vem aí dia das crianças, tal. E logo depois, o lançamento, então, do segundo, né? Do segundo LP. E nós vamos mostrar pra vocês aqui no programa. O programa é de vocês. Obrigada. Beijão, tá bom? Obrigada. E eu sou Cat, caprichosa. Acordo todo dia, ao meio dia, não ligo pra nada. Eu sou muito chica da motomia, Uma louco-chumada, Caprichosa. Como café na cama. Ei, 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 epa, Deus. Eu sei que me dá peço pra ligar a minha televisão. Mamãe. Existe sempre em dizer que sofre de história. Caprichosa. Mas eu discordo dela e digo assim Eu sou essa trechada Eu sou o seu da cama Ei, ei, ei Pobre do mundo Me desapeço pra ligar a minha televisão Curtindo tanto amor Dormir tão ligado em TV Quem sabe do futuro Grande estrela eu vou ser Curtindo tanto amor Dormir tão ligado em TV Quem sabe grande estrela eu vou ser Acordo todo dia ao meio-dia Não brinco pra nada Tchiririru, tchiririru, tchiririru Eu sou muito enxergada Da mordomia mal acostumada Tomo café na cena Ei, ei, ei E papelão Me desapeço pra ligar a minha televisão Mamãe, desiste sempre em dizer Eu sou preguiçosa Preguiçosa Mas eu discordo dela e digo assim Eu sou rei caprichosa Caprichosa Na fé na fé Ei, ei, ei Pobre do mundo Me desapeço pra ligar a minha televisão Curtindo tanto amor Dormir tão ligado em TV Quem sabe grande estrela eu vou ser Quem sabe no futuro grande estrela eu vou ser Flutindo tanto amor Dormir tão ligado em TV Quem sabe grande estrela eu vou ser Tchiririru, tchiririru, tchiriru, tchiriru, tchiriru Caprichosa Tchiriru, tchiriru, tchiru, tchiru, tchiru Caprichosa Tchiriru, 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 tchiru, 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 tchiru Caprichosa Tchiriru, tchiru, tchiru, tchiru Um beijo pras gatinhas aí da meia soquete Que vieram alegrar ainda mais Deixar mais quente essa tarde de sexta-feira